E aí pessoal, mais um vídeo aqui para o Canal do Norte. Eu estou aqui em Biporã, aqui na cidade. Eu vou mostrar uma horta que tem aqui no terreno aqui. Que é aqui do meu tio, que ele planta, o Hernandes. É, é nossa, né? É nossa, né? Ele planta para o gasta aqui, pessoal. Ele planta para o gasta, né? Fala aí para a turma aí que está assistindo o Canal do Norte aí. Está muito bonita a minha horta aí, ó. Dá para entrar lá agora? Dá para entrar lá. Vai mostrar para nós aqui, pessoal. Isso aqui é meu tio, irmão da minha mãe. Isso aqui, ó. O pessoal da Idinho está aí. Vai ver aí, Pernambuco. Vai baixar até o preço. É, vai baixar até o preço. Brincadeira, pessoal. Isso aqui ele planta. Olha aí, meu, que bonito aí, ó. Bonito, né? Então, aquele planta aqui, pessoal, só para o gasto mesmo, né? Só um terreno aqui que ele pegou para cuidar. E aqui a produção de tomate dele. Vê se a planta aí no sítio aí precisa passar veneno. Passa veneno ou não? Não, não passa não. Passa nada, né? Natural, né? Então, gente, isso aqui é orgânico. Natural, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, cada tomate de primeira, gente. Aqui, ó. Orgânico, sem veneno. Aí está chegando o cabrinho aqui também, que é o gerro do meu tio, né? Bonito, hein, Hernandes? Sua horta aqui. Fiquei, pessoal. Acompanhe aí quem quer fazer uma hortinha aí no fundo do quintal, ó. E primeiro, isso aqui é repolho, ó. Para quem não conhece aí, ó. Isso aqui é um repolho. Esse aqui não tem veneno também não, né? Não tem não, né? Então, repolho, pessoal. Coisa linda. Sem veneno, sem agrotóxico. Aqui, planta quiabo também, ó. Isso aqui é quiabo. Hernando, vamos mostrar o resto aí para a turma ver aí. Olha, o caminhão está preparado aqui para carregar. Olha, tem um caminhão aqui para carregar. Aqui, de tão grande que é, ó. Tão grande que é a horta. A horta dele aqui tem um caminhão estacionado. Brincadeira, pessoal. É só para descontrair mesmo. Aqui está o Anderson também, que é o gerro do meu tio, do Zé. Isso aqui é cebola, né? É de cheiro, né, Hernandes? É, para preparar o ovo, né? É, para preparar o ovinho, temperar o... Hum, fazer um tempero, né? Ó. Mostra aí para a turma aí. Aquilo lá é couve, né? Mandioca. Couve, pessoal. Caraca, bonita, hein? Está bonita, né? Pessoal do Nordeste que gosta aí, isso aqui é coentro, ó. Nordeste, nordestino não vive sem coentro. Tem que gostar de... Coentro é um tempero, o pessoal do Nordeste aí conhece. De outras regiões do Brasil aí também tem. Isso aqui é abacaxi, Hernandes? É abacaxi. Então, isso aqui é um abacaxi também, ó. Está até com um abacaxizinho novo aqui. Mas é prazerosa aqui, pessoal. A hortinha do meu tio não tinha visto ainda. Ele foi lá em casa e falou que tinha essa horta. Aí eu vim aqui agora só para filmar, para mostrar para vocês. O bichinho é inteligente, viu? Faz bem caprichadinho. Toda vida foi, pessoal. Desde pequeno ele sempre gostou de plantar, né? Aqui é a horta dele. Tem o mandioca que ele planta. Na verdade, essa data aqui, esse terreno aqui, aqui chama de terreno. Data é particular. Ele pegou aqui para cuidar aqui e a proprietária ficou bem feliz, porque ela estava no mato e acabou fazendo isso aqui. Aqui dá quantos metros quadrados essa data? Dá uns 300 metros, mais ou menos. Dá uns 300 metros, né? É, mais ou menos, pessoal. Uns 300 metros quadrados aqui. Mostrar aqui. Mostrar que isso aqui é tomate, ó. Ele também tem um tomateiro aqui, ó. Carregado de tomate, vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei se isso aqui é o tomatinho pera. Tem um tomatinho que eles chamam de perinha, né? Pessoal, se eu estiver enganado, me corrijam. Mas é esse tomate bem pequenininho. É uma delícia, pá. Até para consumir ali. Assim, comer normal, né? E aqui é outro tomateiro aqui, que deu rasteiro. Todo sem veneno. Coisa linda, pessoal. Mostrar mesmo para você ir ver. No Paraná tem muita coisa dessa natureza. Aí, para lembrar do Nordeste, ó. Isso aqui é palma, cacto, né? Mas é isso aí. O terreno dele, ele cuida aqui, é bem... Bem produtivo mesmo. As terras do Paraná são bem produtivas. Mas é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, deixa o seu like aí. Compartilha esses vídeos aí. E se inscreve aí, fala de onde vocês estão vendo esses vídeos. Para a gente levar um pouquinho da nossa cultura aqui. Para o Brasil e para o mundo. Então, Hernando, é isso aí. Obrigado, Hernando. É, nós estamos aqui, né? Esperando dar almoço para não almoçar, né? Almoçar, nem comer uma saladinha de tomate, né? É, uma saladinha de tomate. É, uma cebolinha aqui. Rebolho, de couro. O rapaz do caminhão está esperando para nós carregar. É isso aí, pessoal. Mas está difícil, né? Procurar a pião para trabalhar. Mas é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Você viu cada... Tchau, tchau.